Música Raio solar, nuvem mais belo Que jamais nos serás, jamais nos serás Que jamais nos serás, jamais nos serás A estrutura do dia Vindo por cima das águas do dia O homem de atero armado O argivo do branco escudo O prófugo em disparada Portico, aguda, brinda, fustigado Que lançado por polimices Após dúbias contendas contra nossas plagas Com águia lixa no espírculo Para a terra revoou E encontrei casa de alfa neve Com aprestos vários de guerra E treinas vibrando nos cascos E após pairar sobre os tetos Com lanças sanguinárias A boca em volta se abrindo das sete portas partiu Antes que as mandíbulas com nosso sangue se enchargassem E com as lojas de verso a furó das torres se tomassem Em torno ao dorso propagou-se o estrondo de Ares Pura disputa, arrueno do galhão Pois eu detesto as pompas da língua grandílopa E quando os veis chegando no vagalhão sublime Soberbos, etnino de ouro com raios precipita Já no robo das torres Prontos a gritar vitória Alá, 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 alá Alá, alá, alá Alá, 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 alá Mas ele camaleia e cai o solo retumbando O porta-tocha Que com surdo enfurecido vinha baque com o fando Nas luvas dos tufões hostis Mas sua cota foi outra E aos outros outras cotas Ares Tirando um corcel mais fogoso Açoitando Distribuindo Ares 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 Prontos 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 Pois já que veio a tão renomada vitória Feliz como júbilo de terra cheia de cabo Após as batalhas recentes E pelo esquecimento Vamos com bailados noite a dentro Até os templos dos deuses E que bato avalando terra suspecena Allah 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 Allah